Opa, cês tão bem? Vídeozinho nohu pra vocês do canal, espero que todo mundo goste. Deixa aquele like aí maroto antes de começar o vídeo dessa moralzinha pro canal. Não se esquece, não é só clicar aqui embaixo, ajuda muito vocês não terem ideia. Comenta aí o que você achar desse vídeo e se inscreve se for nohu por aqui porque sai vídeo de começo todo dia. E se você gostar do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso meio de canalzinho que dá muito trabalho manter a frequência diária, o link para contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo e o QR code aqui do lado esquerdo. Ou você pode se tornar membro que sai vídeo um dia antes pra vocês. Um beijo e bora pro vídeo. O capítulo começa com o nosso prota parado pensando que antes ele estava enfrentando um enxame de bestas espirituais de fogo e não teve tempo de investigar esse fenômeno com cuidado. Mas agora ele podia ver claramente que o espaço ali estava solidificado a ponto de prender qualquer pessoa no lugar, impossibilitando de se mover. Antes disso era como se estivesse nadando na água, mas depois de entrar nessa região estranha é como se agora eu estivesse tentando nadar no gelo. Esse estranho espaço se estende por mais de 10 milhas à frente, como eu vou passar por isso? Ele se esforçava tanto que suava e seu suor vaporizava no mesmo instante. Ele estava assustado. A pressão desse estranho espaço solidificado realmente vaporizou a gota de suor imediatamente. Isso irrita muito e ele exerce toda sua energia falando Então ele tem uma ideia, já que seu Kissanto não está funcionando bem. Com certeza, problemas específicos precisam de soluções específicas. Uma vez que esse fenômeno está relacionado à força espacial, apenas a força espacial pode lidar com ele. E se concentrando, ele sente como uma gota perturbando toda uma lagoa. Esse sentimento era a força espacial do ambiente que estava reagindo com a força espacial dentro dele. Ele percebe que pode ficar ali por mais tempo. A compreensão do dão do espaço estava avançando rapidamente. Era como dizia o ditado, oportunidade e perigo coexistem e é o que estava acontecendo ali. Naquela época, quando ele começou a cultivar a força do espaço, ele sabia apenas distorcer o espaço para entrar no vazio a fim de mergulhar no espaço turbulento e aprofundar sua compreensão do dão do espaço. Depois, ele absorveu a força dos cristais espirituais espacial para aumentar sua compreensão e além desses dois, ele nunca encontrou outra forma de cultivar a força espacial. Nem em seus sonhos mais loucos, ele pensou que iria descobrir um local adequado para compreender o dão do espaço. Não aproveitar o seria um verdadeiro desperdício, certo? 15 minutos depois de muito esforço, ele pensa que demorou muito só para se sentar e se esforçou bastante. Ele se concentra e regula sua respiração. Afinal, ele deve usar essa oportunidade para praticar sua lâmina espacial. Fazendo aquele movimento que já vimos antes em seu treinamento, a lâmina aparece e desaparece. Isso deixa muito contente, parece que ele encontrou um ambiente perfeito para praticar essa habilidade. Se ele puder conjurar sua lâmina espacial nesse estranho lugar, não somente cultivará ela ali, como também fortalecerá sua compreensão do dão do espaço. Assim, aperfeiçoando rapidamente essa nova habilidade de ataque. Algum tempo depois de prática, vemos que ele esgotou toda sua energia espiritual e não fez nenhum progresso. Bem, é isso. Esqueça, vou restaurar rapidamente e voltar a praticar. E isso continua por algum tempo, até que ele percebe algo enquanto praticava e se vira. Ele vê um rastro de flor e diz, isso é... fluxo de chamas voadoras! Porém, ele simplesmente suspira. Infelizmente, a velocidade é muito rápida e é uma pena que ele não consegue pegá-lo. Mas tendo uma ideia, ele pensa, espera, se meu palpite estiver certo... Ele olha para a chama sorrindo e percebe que era isso mesmo. Com certeza, a chama diminuiu sua velocidade. Esse espaço solidificado é capaz de bloquear o fluxo de chamas também. Porém, ele percebe que isso não era muito bom, nesse ritmo ela ainda iria escapar. Ele se esforça ao seu máximo, uma oportunidade tão boa ele não pode deixar escapar. Ele começa a se mover dificilmente, ele deve pegar isso. Suor escorria por todo o seu rosto enquanto ele se esforçava, enquanto vemos o fluxo de chamas voadora passando. Só mais um pouco e esse fluxo de chamas será do nosso prota. Porém, a bichinha mete um debris nele passando por cima de sua mão, deixando ele abismado sem palavras. Inritado, ele se questiona por que o céu era tão injusto. Ele quase conseguiu pegar o fluxo das chamas voadoras. Se seu movimento fosse um pouco mais rápido... Bem, é uma droga, ele realmente deixou escapar de novo. Bem, esqueça, é melhor voltar e continuar sua prática. E algum tempo depois de prática, vemos o mesmo movimento. Porém, a lâmina agora parecia mais robusta. Contente com seu avanço, ele pensava... Oh, o poder e a estabilidade da lâmina espacial aumentaram. Esclença o fluxo de chamas voadoras. Precisa aproveitar essa oportunidade e explorar os mistérios do dano do espaço. Três dias depois de treinamento, o tamanho e a estabilidade da lâmina espacial estão melhorando. Este estranho espaço é de fato a melhor ambiente para compreender o dano do espaço. Se ele puder continuar avançando nesse ritmo por mais um mês, deve ser capaz de usar essa lâmina espacial em combate real. Ele já vinha cultivando a sua força espacial ali por algum tempo e se pergunta como está a situação lá fora. E ao longe, vemos outro rastro de fluxo de chamas e nosso prota percebe ela. Enquanto entrar nesse espaço estranho, ela irá desacelerar. Ele pode prever onde ela vai passar e tentar reagir o mais rápido possível. E luta para se mover mais uma vez até tremendo. Mesmo depois de entrar nesse espaço estranho, sua velocidade ainda era tão rápida. Ele se levanta se apoiando em seu joelho e sua mão escorrega quando a chama estava bem perto. Mais uma vez ele grita amaldiçoando, mesmo em sua terceira tentativa falhou. Intrigado, ele olha pensando que a trajetória de voo desse fluxo da chama voadora era a mesma que a anterior. Pode ser que seja o mesmo que passou aqui da última vez? Ou talvez exista algo nesse cânion que é capaz de atrair o fluxo de chamas voadoras para que passem por ele? Bem, depois de mais três dias ficará tudo claro. E três dias depois, ele treinava fazendo suas lâminas espaciais e pensa que já era hora de um fluxo de chama voadora fazer sua aparição. Porém, dessa vez não apareceu nada e ele pensa que parece que seu palpite estava errado. Se fossem iguais, não teria havido tamanho e irregularidade em suas aparições. Foi apenas uma coincidência que os dois últimos estavam voando no mesmo caminho. Algum tempo depois de prática, nosso proto encarava sua mão pensando que não estava nada mal. Agora ele pode se mover com liberdade e nesse momento vemos um fluxo de chama dando suas caras. Porém, dessa vez era dois e nosso proto se assusta pensando dois fluxos de chama voadoras por tentar pegá-lo usando a garrafa de Jade primeiro. Os dois desaceleram e nosso proto se prepara. Ele pensava que estava chegando bem perto e usa sua mão com o ki santo tentando resistir ao seu ímpeto. Irradiando uma rede de energia, ele joga o fluxo de chama para dentro da garrafa de Jade enquanto o outro fugia. Pensando que depois disso, ele ia desacelerar mais ainda, porém a garrafa de Jade não consegue suprimir o fluxo de chamas assustando nosso proto. A pequena chama tentava fugir e nosso proto se questiona agarrando, tentando fugir de mim, é? E revestindo sua mão com suas chamas, ele grita, chama Yang! Algum tempo depois, vemos nosso proto encarando em sua palma o fluxo de chamas. Ele finalmente conseguiu pegar um. Ele vai jogá-lo no espaço do livro negro primeiro e estudá-lo mais tarde quando tiver tempo. Porém, ele percebe que logo a utilidade desse estranho espaço para o seu progresso do cultivo do dando espacial será cada vez menor. E também parece que a solidificação ali será destruída, pois agora ele já conseguiu se mexer um pouco mais. Vemos que o tempo passou. Mais de um mês depois, nosso proto estava contente. Usando esse método, ele já pegou um total de nove fluxos de chamas voadoras. Este é um número considerável de fluxos de chamas voadoras, provavelmente mais do que qualquer outro na história. Depois de usar minha lâmina espacial repetidamente, a utilidade desse estranho espaço para o meu cultivo se tornou cada vez menor. Também parece que a solidificação do espaço ali será destruída. Juntando com a nova compreensão do poder do espaço dali, o efeito do cultivo tem sido cada vez menor que antes. Só posso cultivar aqui por mais alguns dias antes que esse estranho espaço seja destruído. Agora, o fluxo de chamas voadoras também aparece com menos frequência. E nesse exato momento, um deles dá a cara. Isso chama a atenção do nosso proto que pensa Oh, aqui vem outro fluxo de chamas voadoras. Parece que a minha sorte é realmente muito boa. E simplesmente levanta sua mão pegando ele, pensando que já sabe o caminho que vai tomar. Ele não pode escapar. Porém, nesse momento, uma voz em dúvidas chama a atenção do nosso proto e ele se vira encarando quem chegou. Era discípulos da união da Batalha Celestial. A forma como olham era muito arrogante. Eram dois sábios reais de terceira ordem. O figurante olhava pro nosso proto pensando Um sábio real de primeira ordem poderia sobreviver aqui? Ao que parece, ele nem está usando um artefato de proteção. Seu companheiro questiona Foi ele que acabou de coletar um fluxo de chamas voadoras? E o carinha grita Não pode ser, nem mesmo Feng Changzong conseguiu pegar um Então como ele poderia ter feito isso? E sorrindo maldosamente, fala que só saberão se perguntarmos, não? Gritando, ele fala Pirralho, o que você acabou de aguardar agora? Tira e me mostre. Nosso proto sombrio sem dar muita ideia Questiona Ei, o que isso tem a ver com você? Fazendo o figurante a loucura sorrindo Haha, Pirralho, se você quer viver Entregue tudo o que você acabou de coletar Se você puder fazer esse senhor feliz Posso poupar sua vida Mas se você não pode Hehehe E o que estava atrás dele pensava Esse garoto é um pouco diferente Mas no final, ele ainda é apenas uma pessoa Não acredito que nós quatro não consigamos lidar com o único Pirralho Tenho visto muitos cultivadores extremamente vaidosos nesse mundo Nosso proto ainda sentado sem dar ideia disso Você espera que eu dê tudo o que você quer? O que vale a sua palavra, filhão? E o figurante se sentindo Gritava Pirralho, já que você recusa um brinde Você deve sofrer uma perda E o mesmo carinha que pensava antes O para gritando Espere! O assustando Ele se curva dizendo Amigo, o irmão mais novo aqui está um pouco irritado Por favor, não se ofenda E o figurante sem entender Chama por ele Irmão mais velho? Apontando pro nosso proto Ele gritava Você não está sendo muito cauteloso? Por que se preocupar em falar com ele? E seu companheiro que era um pouco mais inteligente Que ele dizia que não existia tal coisa de agir com muita cautela Este amigo não era uma pessoa comum Mesmo que o irmão mais velho não consiga ver sua origem ou identidade Já que ele pode ficar aqui em segurança Ele deve ter uma habilidade É naturalmente melhor se pudermos resolver esse assunto pacificamente E não será tarde demais para resolvermos as coisas pela força Se uma solução pacífica não puder ser alcançada E pergunta nosso proto Amigo, não queremos criar problemas O amigo poderia permitir que o irmão mais novo verifique seu anel espacial? E sorrindo falsamente Diz que não tinha nenhuma intenção maliciosa Só queria confirmar o que nosso proto coletou Será que foi o fluxo de chamas voadoras? Não cobiçaremos os pertences de amigos E com certeza devolveremos seu anel espacial O que você diz? Nosso proto se levanta agora Dizendo Você quer dar uma olhada dentro do meu anel espacial? Bom E o figurante intrigado pensava Ele obedeceu tão facilmente? Parece que ele não tem nenhuma habilidade incrível Nosso proto mostra seu anel lá Ele dizendo que realmente não tem nada de bom em seu anel espacial Apenas esse pedaço de... E os dois cegos pela ganância gritavam Mostre logo! E então nosso meninão como se fosse a coisa mais simples do mundo Mostra aquela essência de cristal de fogo brilhante Fazendo todo mundo babar gritando Essência de cristal de fogo brilhante! Eles pensavam que essa essência de cristal de fogo brilhante É várias vezes maior do que ouviram falar Se tal pedaço de material for levado pra fora Teria um preço incrível Pelo menos 20 ou 30 milhões de cristais santos Mesmo se dividimos o lucro igualmente Cada um de nós obteria milhões de cristais santos Nós teríamos recursos para o resto de nossa vida Fingindo estar satisfeito com sua colheita Nosso proto fala Sim Essa essência de cristal de fogo brilhante também não é nada bom Eu ainda tenho E o figurante ganancioso se assusta gritando Hã? O que você tem mais? Nosso proto restira aquele super núcleo de cristal de fogo E brinca dizendo Este núcleo de cristal de fogo também não é muito bom E o figurante irritado grita Impossível! Não é possível que exista um pedaço tão grande de núcleo de cristal de fogo! E seu companheiro em choque assustado gritava Que nenhuma besta espiritual de fogo poderia produzir tal tipo de coisa O carinha assustado pensava que eles quatro mataram muitas bestas espiritual de fogo Ao longo do caminho até aqui Mas o maior núcleo de fogo que eles conseguiram Tem apenas o tamanho de um ovo Se isso era realmente um núcleo de cristal de fogo Qual é o nível da besta espiritual de fogo que condensou? Além disso, como um sábio real de primeira ordem Conseguiu matar uma besta espiritual de fogo assim? O burrão, em vez de pensar que o nosso proto era muito forte Pelo contrário, grita Atrevido! Você se atreve a nos enganar! Pensando que o nosso proto estava brincando, mano O figurante é muito burro mesmo Os quatro muito sombrios gananciosos pensavam que esse garoto tirou aleatoriamente dois tesouros incrivelmente valiosos Deve haver coisas muito boas além do fluxo das chamas voadoras em seu anel espacial E o burrão lá dizia que nosso proto deve ter usado algum truque sujo para conseguir aquele núcleo de cristal de fogo Não tinha outra explicação E gritam Vamos matá-lo! Devemos matar e obter esses tesouros! E nosso proto nem dava ideia encarando o anel E o figurante lá que parecia ser um pouco mais inteligente questionava O que mais você tem? Assustando os figurantes, nosso proto dizia Ah! Apenas uma dúzia de raízes de erva de sede esmeralda Um pedaço de ferro negro antigo Três frutas de sangue escalate Certo! Também tem nove fluxos de chamas voadoras Mas não é conveniente para mentirar todos eles Então eu não posso mostrá-lo para vocês E o burrão gritava Você realmente conseguiu pegar aqueles fluxos de chamas voadoras? Nosso proto sorrindo debochava Eeeh! Por que eu mentiria para vocês? Você não viu agora mesmo? E os figurantes pensavam Toda a nossa colheita junta não é nada comparada a dele O burrão irritado gritava Seu mentiroso! Pirralho! Você é muito corajoso Ousando enganar a mim e meus irmãos Seja obediente e entregue seu anel lá a ele Para que eu verifique ou não deixaremos você sair daqui E os dois se olham E parte já para capturar nosso proto gritando Use seu que santo para proteger e impedi-lo de causar qualquer dano Os dois figurantes que ficaram para trás Estavam sombrios pensando que nosso proto parecia tão calmo Ele realmente tem alguém que confiar? Mas vale a pena arriscar nossas vidas por esses tesouros Então vamos correr esse risco Nosso proto fingindo está com medo Se assusta vendo eles partirem para cima Olha para o seu anel E os figurantes felizes pensavam Essa demonstração de pânico Parece que ele realmente não possui nenhuma habilidade Matando ele Vamos conseguir todos aqueles tesouros Mas nosso proto está nessa hora Como se fosse o próprio capiroto Começa a sorrir muito Assustando o figurante que pensa O que? Ele está sorrindo? Por que ele está sorrindo? Nessa hora Entrando naquela zona que bloqueia seus movimentos Eles exclamam um tremendo feito vara verde Os ossos de sua perna Pareciam que seriam partidos E eles gritavam chorando Não! O que está acontecendo? E nosso proto que parecia muito com o capiroto Pensava que embora o efeito da solidificação desse espaço Tenha sido quase destruído por mim Ainda deve ser o suficiente para lidar com eles Eles tremiam gaguejando Eu? Eu não posso usar meu que santo? Meu corpo? E o figurante que ficou para trás tremendo Também se cagando todo gritava Ah cuidado! É em cima da sua cabeça! Chamando a atenção do figurante arrogante e burro Que olha para cima para ver a palma de Buda De chama e yang do nosso proto Antes de simplesmente ser transformado em pasta de sangue Olhando para isso o figurante se cagava Todo tremendo questionando Como isso é possível? E nosso proto olhava para ele sério E sorrindo diz Quem mais quer verificar meu anel espacial? O gordinho que estava à frente pensava Preciso me acalmar A flutuação de que santo vindo daquele garoto Era de fato de um sábio real de primeira ordem Porém ele matou dois irmãos meus ao mesmo tempo Sem dar a eles uma chance de resistir Isso é tão estranho! O figurante que era mais cauteloso estava atrás e gritava Tem algo errado no espaço ao redor dele? Provavelmente algum tipo de barreira ou armadilha Nosso proto caminha para cima deles dizendo Já que vocês não veem Deixe-me levar o anel espacial até vocês Assustando o figurante que pensava Não é porque ele estava cercado de algum tipo de barreira Que conseguiu matar aqueles dois tão facilmente Mas agora esse garoto está realmente tomando a iniciativa de atacar? Ele está tão confiante? Bem, isso não é bom? E se virando como todo bom figurante idiota Agora queria correr, né? Desesperado, ele pensa que sem ser capaz de entender sua verdadeira força Ele não pode correr esse risco Ele precisa avisar rapidamente sobre os tesouros escondidos do nosso proto Para os outros aliados Para que eles possam se reunir e os vingar E o gordinho pensava Eu posso enfrentá-lo sozinho Um sábio real de primeira ordem não deve ser tão forte, certo? E sorrindo falava Você é um pirralho muito arrogante, não? Explodindo sua energia esmeralda Ele questiona Como você ousa matar meus irmãos? E nessa hora Seu corpo começa a murchar E ele sorrindo fala Que hoje vai matar nosso proto para vingá-los E pensa que com seu cultivo Sendo de um sábio real de terceira ordem Ele deve ser capaz de lidar facilmente com nosso proto Canalizando seu quismeralda na palma de sua mão Ele pensa que vai lidar rapidamente com nosso proto Que era um sábio de primeira ordem E vemos umas espécies de raízes espinhentas cercando nosso proto Sombrio figurante pensava que essas videiras estavam cheias de espinhos afiados E uma vez que alguém seja pego Esses espinhos penetrarão em seus corpos E rapidamente absorverão suas vitalidades e seu que santo Assim que ele transformar todo esse desfiladeiro em uma jaula Nosso proto nem será capaz de sonhar em escapar Só que nosso mini não sorria Assustando o figurante que pensava Ele está sorrindo? Ele se assusta quando vê nosso proto destruindo suas videiras com sua chama E Yang questiona Um cultivador do atributo fogo? Meu atributo madeira é inútil contra cultivadores do atributo fogo Porém sorrindo ele questiona E daí que ele usa fogo? Ainda assim é um mero sábio real de primeira ordem Com meu cultivo de sábio real de terceira ordem Seu fogo não vai nem mesmo arranhar as videiras condensadas pelo meu que santo Mas vemos que isso era um sonho distante pra ele Que grita quando vê as chamas do nosso proto batendo facilmente suas videiras E questiona Como isso é possível? Concentrando mais energia ele grita Não seja arrogante! Porém nosso meninão já estava em seu lado com sua lança celestial Assustando ele que questiona O quê? Nosso proto queria matá-lo rapidamente Pois não podia deixar aquele homem de meia idade fugir Ele deve terminar essa batalha o mais rápido possível E arremessa sua lança E o figurante pensava que isso realmente não era nada bom Ele ativa uma espécie de escudo com sua mão direita Graças a Deus ela estava livre E vemos uma espécie de dinossauro saindo e combatendo as chamas do nosso proto e sugando ela Desesperado ele começa a fugir pensando como um sábio real de primeira ordem tinha tamanha força Ele tinha que fugir rapidamente afinal ficar vivo era o mais importante Porém se assusta vendo a palma buda de chamas e yang do nosso proto Que gritava Palma celestial! Se cagando todo tremendo Ele falava Droga Eu 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 vou E se defende com tudo que tinha criando o escudo de energia verde gemendo O escudo foi estilhaçado e ele começa a correr chorando do nosso proto Algum tempo depois de perseguição ele olhava pro nosso proto pensando Monstro! Essa pessoa é realmente um monstro! Tirando uma daga e revestindo ela de energia ele pensa que esse era realmente seu último artefato E arremessa com tudo no nosso proto que desvia facilmente questionando Eu gostaria de ver quantos outros truques você tem E invocando sua espada de energia carmesim negra ele faz vários cortes E o figurante vendo isso chorando ranhento gritava Ah! Poupe minha vida! Obviamente que isso não aconteceria né? Gritando vemos ele sendo partido em várias partes Porém após o grito ele questionava Hã? Ainda não morri? Mas vemos que sua morte seria ainda pior Ele grita questionando O que está acontecendo? Quando é submerso nas chamas do nosso proto e cai no esquecimento Mais à frente vemos aquele carinha que correu primeiro ouvindo o grito desesperado Do seu parceiro e pensa Esse grito é do meu irmão mais novo Assustado ele amaldiçoa Droga! Continuando correndo ele pensa que só alguém como o Cuxão Fang Poderia competir com o nosso proto Ele tem que contar aos outros rapidamente sobre ele Porém será que vai ser fácil assim figurante? Pensa bem ele estava quietinho você foi mexer com ele Agora ele matou três dos seus facilmente E você sonha Você que parecia ser o mais inteligente sonha realmente que vai conseguir fugir Me poupe né? Mas é isso espero que vocês tenham gostado Cada vez mais overpower esse tal do Yang Kai Fica aí com as imagens do cultivo O rank e o nível das pílulas Os físicos especiais que já apareceu até agora nesse lindo Mauá Porque o maninho catilango vai ficando por aqui Espero que tenha gostado do vídeo Já deixou o like? Se não clica aqui embaixo dessa moral Não sai do vídeo sem deixar o like Ajuda muito o seu like se você não tem ideia Comenta aí o que você achou desse vídeo E também não dá mole se inscreve se for novo por aqui Para não perder nenhum vídeo que sai diariamente para vocês E por fim se puder apoiar o canal O link para a contribuição fica no comentário fixado Na descrição do vídeo que é recorde do lado esquerdo Você também pode escolher virar membro do nosso canal Porque sai vídeo um dia antes para vocês Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima